Olá galera, Matheus aqui com mais um vídeo, dessa vez os trago GTA RE, que é um remake do GTA Liberty City Stories, que foi um GTA que só lançou para a Playstation 2 e PSP em 2005. Então o Modder resolveu recriar toda a cidade do Liberty City, e para isso ele usou como base o GTA Vice City, toda a física do GTA Vice City, e fez um mod de conversão total para o GTA Liberty City Stories. Estamos aqui dentro da casa do Tony, todos os detalhes até o local de salvamento, é muito fiel ao original mesmo, vou sair aqui, aqui toda aquela parte, as armas, as armas são as do GTA Liberty City, para perceber que a mecânica realmente é a do GTA Vice City, aqui temos o veículo que é do GTA Liberty City. Aos nomes também, as rádios do GTA Liberty City, todas as rádios, só que vou deixar desligado aqui, vou dar uma circulada na cidade, com detalhe ali as gangues da cidade, lembra muito o GTA 3, mas com diferencial, como deu para perceber, tem a presença de motos no jogo, porque como ele é feito no GTA Vice City, o GTA Vice City já tem moto, dá para ver ali a PCJ-600, deixa eu pegar ela aqui, dá para perceber também que é o, até o sangue, os detalhes ali, que é feito sobre o GTA Vice City, deixa eu tirar aqui as rádios, o som dá para perceber, o som dá para perceber, do GTA Vice City, apesar que do, do GTA Liberty City mesmo, original, ele é bem parecido com o GTA Vice City, vou dar uma explorada aqui, mas só está liberado, como de costume, no começo, só a primeira ilha, tem essa outra ponte aqui, que vai para o outro lado, mas, não está disponível, essa ponte só fica liberada, depois se completa, uma série de missões, missões essas, que estão disponíveis no mod, olha o detalhe ali, o hidrante, a água deram uma, uma melhorada nela, apesar de ser usado, o, a engine do GTA Vice City, deram uma modificada na água, mas, voltando ao assunto das missões, as missões do GTA Liberty City estão disponíveis, não todas, mas sim, uma, uma grande parte das missões, que eu já fiz diversas, ainda tem, ó, algumas a serem feitas, como dá para ver ele no radar, a letra J, vou dar uma passada aqui, ó, no local que fica a mansão do, do Salvatore, tem algumas missões com ele também, que é o mesmo que aparece no GTA 3, vou dar mais uma explorada, nessa região, eu gostei bastante do mod, já que apresenta várias coisas bem, bem funcionais, e o mais incrível que foram criadas, recriadas as missões principais, na verdade, a parte das missões, já que, segundo a descrição, está disponível, até a última missão, nesta ilha aqui, mas já dá para dar uma boa sensação, do que é o GTA Liberty City, aqui, no PC, eu vou fazer uma missão aqui, está disponível, aquela letra J ali, está acionando a minha motocicleta, olha só, tiro-teio, tiro-teio, tiro-teio entre-gangs, e aqui, J.D. Tony, obrigado por que você está aqui, eu estou chorando como meu irmão em uma escola, minha mente vai louco, o que vamos fazer? sobre o que? como deu para ver, até as cenas do game foram criadas, essa missão aqui, eu vou ter que seguir aquele carro, para descobrir, o paradeiro do Salvatore, aqueles caras, eles sequestraram, sequestraram o Salvatore, então, eu vou ter que seguir o carro, para saber onde eles vão levar ele, como se trata de uma modificação, nada é perfeito, já que existem vários bugs, mas ele aparente estar muito bem funcional, até aqui já é um trabalho incrível, que foi feito, Beleza, deu para ver que o Salvatore foi sequestrado, por aqueles caras ali, ali tem que resgatar o Salvatore, esse é o carro que eu segui, eu vou usar ele como, para me proteger aqui, aqui com a K-47, mas está com pouca munição, vou usar esse veículo aqui, para não chegar mais perto, eles estão fugindo, acabou ficando preso ali, no caminhão, vou aproveitar para o material, já começou a chuva, os efeitos de, quando eu atiro no cara, são do GTA Vice City, com algumas melhorias de gráfico, ok, eu consegui resgatar o Salvatore, vou ter que levar ele na casa dele, dá para ver os respingos de água, parece do GTA Vice City mesmo, com alguma melhoria, ah, está com o pneu furado, senti um pouco de dificuldade, na dirigibilidade aqui, mas mesmo assim, o mod é muito bom, claro que tem várias coisas, a serem melhoradas, como respeito de animações, movimentação, mira, são coisas que ainda, estão sendo trabalhadas, mas pelo que eu joguei aqui, eu achei bem legal, está aí a missão passada, até a musiquinha que toca, quando você concluiu a missão no GTA Liberty City, eles colocaram, estão aqui na mansão do Salvatore, esse foi o mod que começou, esse trabalho do GTA RE, foi um projeto iniciado em 2017, e essa é a terceira versão beta, então, isso aí galera, esse é o mod do GTA Liberty City para PC, curtiu, deixa seu like aí, comenta o que achou, vou deixar o link do vídeo, onde tem a opção para download, na descrição, para quem quiser testar, e é isso aí, um grande abraço, e falou!